A cerimônia contou com a presença do governador do estado, Fábio Mitidieri, do presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Múcio, dos secretários da Fazenda em exercício, Laércio Marques, da Secretaria de Segurança Pública, João Eloy, e de autoridades. A assinatura aconteceu na sala de reuniões do Tribunal de Justiça. É um convênio que está sendo firmado entre a Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe, a Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Justiça, vai haver um intercâmbio de informações, tecnologia e expertise dos profissionais em cada área de atuação para poder atuar no combate ao ilícito tributário, principalmente. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos vai atuar como uma força-tarefa para combater a sonegação fiscal no Estado. É uma parceria para que a gente possa recuperar créditos que vieram de sonegações fiscais, créditos tributários que a gente tem aqui a receber e que, obviamente, numa parceria com o Tribunal de Justiça, isso pode facilitar. Isso ocorreu antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia isso foi suspenso, agora a gente retoma esse convênio para que a gente possa combater a sonegação, para que a gente possa ter mais agilidade na recuperação desses créditos e na hora de fazer os acordos com esses credores do Estado. Em Sergipe, a atuação do combate à sonegação já acontece de forma ativa e, anualmente, milhões de reais são recuperados, retornando aos cofres públicos para investimento em benefício da população. O cenário tem melhorado, a gente tem observado até pelos resultados de arrecadação que tem se apresentado, mas é um trabalho que não cessa, porque a gente sabe que tem diversas categorias de contribuintes, tem aqueles que querem, de fato, cumprir a lei e tem, no outro extremo, aqueles que fazem de tudo para não cumprir. É um trabalho em conjunto, não só é um trabalho de polícia, é um trabalho em conjunto que visa recuperar os ativos do Estado. O Estado tem muito a recolher para que esse dinheiro venha a ser revestido em benefício da população. Além do convênio de combate à sonegação fiscal durante a solenidade, também foi realizada a assinatura de um acordo de cooperação técnica para o gerenciamento dos precatórios do Estado. Em um ano e seis meses, mais de 400 milhões de reais foram pagos de precatórios em Sergipe. O Estado de Sergipe tem batido recordes no pagamento precatório. No ano passado, foram mais de 400 milhões de reais de pagamentos em precatórios. Como disse o presidente Ricardo Múcio, nós pagamos seis anos em um na fila do precatório e o Estado tem acelerado isso. Num acordo direto, foram mais 115 milhões de reais que o Estado também pagou em precatórios somente no ano 2023. E esse ano 2024 também estamos nesse mesmo ritmo, acelerado de pagamento de precatórios, para que, aos poucos, a gente vá podendo quitar os déficits do passado do Estado e entregar ao Estado ainda mais enxuto do que recebemos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.